o pessoal seja todos bem-vindos ao canal do vaqueiro charles vaqueiro se você não inscrito no canal inscreva-se aperta o sininho para receber as notificações do youtube estou aqui com a maria de lourdes a tita ela vai ensinar como se trata de um frango caipira é ó é tem esse barulho mas aqui é roça né pessoal tá fazendo a ração aí vamos lá tita minha mãe maria de lourdes olha gente eu tô né matei esse frango caipira né vou fazer falar com vocês como que é uma prepara até chegar no ponto de nós comer né amatei já estou por na água fervendo para tirar as penas né fazer a limpeza e eu vou né fazer a limpeza pessoal ela tá tirando as penas penas do frango né depois colocar na água na água fervente fervendo é para as penas amolecer então ela tá tirando as penas do frango e tem algum segredo mãe para tirar essas penas não é o segredo é porque tem que as penas molhar por completo né para amolecer né para amolecer se não for bem bem quente a água né então não arranca as penas aí né a gente tem que molhar bem molhado na água bem bem quente é porque tem pessoas né que não gosta de matar as mulheres nós vamos comer o frango se não matar ele então tem vários processos né de sacrificar o frango tem gente né que tem a máquina mas como nós aqui é tudo natural né tudo é na mão então a gente já começa matando o frango né para chegar no ponto da limpeza até cozinhar tirar as penas bem rápido porque se não esfria e aí as penas não 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 o pessoal esse barulho é o desentregador é tá desentregando ração desentregando ração aqui para dar para o gado para os porcos ração de mei sorvo a ração de que mei sorvo mas para que essa ração essa ração é para as galinhas né para os frangos né para os frangos os porcos o gado então a ração lá do mei sorvo né dos cachos não é do pé completo porque o pé já foi feito né a ração já pôs no silo né tá ali curtindo e aquele lá é os cachos com isso hoje a gente tem que pegar para os porcos elas são bem fininhas gosta muito é muito sem condições tudo natural na roça isso aqui na hora que tá cozido é uma delícia que a gente coloca os temperos é uma delícia tudo natural viu eu jogo lá os grãos de milho que eu é remédio natural é casca de pau é limão né é sumo de mato de sumo de matruz sumo de São Caetano é uma rama que a gente tem no mato os remédios para as galinhas só dá o remédio natural é remédio natural né a gente eu compro e não gosto muito de dar remédio comprado na farmácia não e graças a Deus as minhas as minhas galinhas não morrem é uma galinha muito saudável saudável né para queimar os cabelinhos os cabelinhos do como que fala isso aí que você vai fazer agora? é vou sapecar o frango né o que que seria sapecar o frango? é queimar os cabelinhos né que o a gente não consegue tirar todos então a gente passa no fogo né para queimar tudo direitinho né dá mais gosto também porque é fogo de lenha né lavar limpar direitinho primeiro eu gosto de cortar os peitos pessoal agora é a hora de cortar fazer os pedaços separar não dá aquela vasinha aonde? do lado bem estou tirando as unhas né que aqui nós faz tudo tudo é juntos né corta-se tem gente que cozinha a senhora abre ele por onde? pelas costas ou pela barriga? eu primeiro corta as asas? primeiro eu passo aqui tem né a gente corta também abre ele pelas costas mas eu gosto mais separando vai olhando aí uma pequena né pequena né de e e e e e e e a senhora corta aí pra tá abrindo ele é só que aqui eu não vou abrir ele agora né a senhora vai como que eu vou fazer separar aqui e 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 tem a pele muito forte né então é muita habilidade que a gente tem pra não estragar e 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 A gente tem que tirar pra gente cozinhar junto, amarga todo o frango. Então, isso aqui, amarga, a gente tem que tirar pra não ficar amargoso. Dá uma batidinha nela pra fazer a limpeza por dentro. Essa pelezinha aqui, ó, a gente tem que tirar. É por isso que a gente dá aqui as pancadinhas pra soltar. Tem. 24 pedaços. 24 pedaços? É, 24 pedaços. É o frango. Um pedaço grande. Um pedaço menor. Aí você tem que acertar com toda a junta do frango, né? Que é o ganhador do frango. Esse é o peito, né? É o peito do frango. Né, gente? Tira aqui. Você sabe que cada um tem... Esse é a costela. É. Esse aqui é o peito. A costela é aquela dali. Então aqui, ó, vamos tirar, separar a costela do... O pescoço. O pescoço. O pescoço. O pescoço. Chegou o momento de cozinhar. Galera, é isso aí. Temperar. Agora vai temperar e cozinhar. O cozinhamento. A forma que se trata de o frango caipira. É. Esse aqui foi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenha ficado até o final. Se você não é inscrito, inscreva-se. Aperta o sininho para receber as notificações. E tchau e obrigado. Obrigado. É de meu filho estar aqui, né, fazendo esse beijo, né, cuidando do frango caipira, frango natural da roça, do nosso sítio, né. Então agradecendo a todos aqui que vai, né, ver e ouvir esse vídeo. Obrigada, gente. Obrigada, meu filho. Obrigado, mãe. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Obrigada.